Bem-estar físico. Quem é que não admira pernas bem torneadas, hein? E com elas o verão acaba ficando ainda mais em evidência, claro. E aí, será que a sua perna também está em dia pra ser exibida? Então olha só as dicas dessa reportagem. Ela encanta não só pela voz. Ivete Sangalo tem pernas admiradas por homens e mulheres. As coxas firmes são resultado das aulas de pilates. Outra baiana que também não fica pra trás é Cláudia Leite. A cantora exibe em modelitos super curtos as belas pernas. A atriz Viviane Araújo também dá atenção especial a esta parte do corpo. As pernas super malhadas arrancam suspiros pelos quatro cantos do país. E como não há milagre pra conquistar pernas firmes e torneadas assim da noite pro dia, o jeito é mexer o corpo. E não é preciso necessariamente ser numa academia. Em casa mesmo você pode se exercitar. Hoje em dia a gente trabalha com vários tipos de ginástica. Uma delas é a ginástica funcional, que vai trabalhar a musculatura da tua perna usando como sobrecarga o próprio peso do teu corpo. Então isso já garante uma intensidade um pouco maior pro exercício. Ainda dá tempo de correr atrás, de ficar com uma perna bonita pro verão? Cuidando da dieta, fazendo os exercícios três vezes na semana, fazendo aeróbio dá tempo sim. Vou mostrar como é que funciona então? Vamos lá. Nosso primeiro exercício então vai trabalhar a parte da frente aqui, da coxa da área e a parte interna. Os principais cuidados que a pessoa vai ter que ter durante o movimento é manter o abdômen em contração. Literalmente a região umbilical tem que estar colocada pra dentro. E as costas vão ter que estar bem alinhadas. Os braços vão vir na altura dos ombros e ela vai fazer um agachamento em dois tempos. O nosso exercício número dois vai trabalhar agora a parte de glúteos, o bumbum e a parte posterior, a parte de trás da coxa. Em qualquer coisa que te sirva como apoio, um degrau, um banquinho, tu vai apoiar um dos pés e vai deixar o outro com o calcanhar fora do chão. E vai só dobrar os seus joelhos aproximando o joelho de trás do solo. Sobe e desce um movimento simples. O exercício número três vai trabalhar novamente a região posterior e a parte lateral do glúteo, que são os famosos pulotes aqui. Deitada no chão, com os pés distanciados mais ou menos pela mesma largura que tu tem entre os teus dois ombros. E vai simplesmente elevar o teu quadril, fazendo a contração das tuas nádegas lá em cima e descendo devagar. Toda vez que tu passar pelo ponto mais alto do teu quadril, as tuas nádegas elas precisam se contrair. Sempre com o abdome contraído e a contração de glúteo mais forte que tu conseguir fazer toda vez que o quadril se elevar. O exercício número quatro, agora a gente vai trabalhar as panturrilhas junto, que é uma musculatura que faz o retorno venoso. O que é isso? É o retorno do sangue que o coração bobeia pra baixo. Então ela é o coração da nossa perna. Isso evita varizes, varicoses e qualquer problema circulatório. Ela vai agachar duas vezes, vai subir e vai elevar os calcanhares do solo. Toda vez que ela fizer essa elevação de calcanhares, ela precisa sentir a panturrilha sendo contraída. Eu espero que vocês tenham gostado e que experimentem os exercícios que a gente passou pra vocês. E que qualquer dúvida, procurem uma academia com um profissional credenciado pra ajudar vocês melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí